Música Alô amigos e amigas deste canal no Youtube Brotar da Semente Voltamos com a história da Revolução Cubana E hoje dia 30, 30 de julho, falta um dia para o Brotar da Semente completar um ano de vida E hoje nós vamos trazer mais um capítulo da história da Revolução Cubana Hoje em Cuba comemora-se o Dia dos Mártires Principalmente em homenagem a muitos, muitos que tombaram durante o processo revolucionário Quem fez a Revolução em Cuba? Muita gente Os rostos mais conhecidos da Revolução Cubana Obviamente são Fidel Castro, o grande líder E Che Guevara Depois eu vou fazer aqui um capítulo especial Para falar como é que eles se conheceram no México E como é que eles vão para Cuba no navio grama Mas o fato é que Enquanto eles estavam no México Conversando, treinando Planejando Uma galera ficou em Cuba Dentre eles Um jovem Que viria a ser uma das grandes expressões da Revolução Cubana O Flank Paz Que se tornou um mártire aí Da Revolução Cubana Ele que nasceu em Santiago de Cuba Filho de um pastor protestante Que veio da Espanha O primeiro a fundar uma igreja batista em Santiago de Cuba E ele estudou Estudou na primeira arquitetura e depois maestria Que deve ser mestre, deve ser a pedagogia cubana E ele era uma pessoa que gostava muito Da história de Cuba De José Martir, o grande poeta Que lutou pela independência de Cuba Diante da Espanha E era um grande educador Um grande líder estudantil Liderou o movimento estudantil Chegou a participar da reforma universitária latino-americana Então hoje Dia 30 de junho É o dia dos mártires Em homenagem a muitos que tombaram Dentre eles Este jovem líder Que morreu aos 22 anos Então vejam que Ele Quando o Fulgêncio Batista Dá o golpe Militar em Cuba Quando o Fidel era candidato a deputado Ao congresso de Cuba E vem o golpe E ele Este jovem Ele vai para a moncada Lá em Santiago de Cuba E se coloca à disposição Dos soldados lá Do atual presidente Para resistir Diante do golpe Mas os soldados Não dão bola para ele Não dão armas E o golpe se Concretiza Então ele vai ter Vai ter uma peça Vai ser uma peça fundamental Porque quando Os guerriveiros Os poucos Chegam e tem dificuldade Na Serra Maestra É ele que Fazia o papel ali na cidade O papel de agitação De propaganda E é ele que vai Mandando ajuda E fazendo A conexão Entre a Serra Maestra E Cuba E a população E os estudantes E os Trabalhadores De Cuba E aí Quando ele é assassinado Lá em Santiago de Cuba Brutalmente Por um coronel Ele estava fazendo Uma blitz lá E eis que encontraram ele Pegaram ele Com mais um companheiro E Mataram Sem piedade E aí A morte dele Fez com que Houvesse uma Comoção Em Cuba E aí Houve greve geral Houve Uma grande Manifestação De rua No dia Do seu velório O governo Batista Teve sérias Dificuldades Diante disso E aí Ele é considerado Até hoje Um grande Mártir Da revolução Cubana Então nesse dia 31 de julho Toda Cuba Toda Cuba Comemora O dia Dos mártires Dentre eles Frank Paz Vejam o que Escrevem aí Sobre ele Com pouco mais de 20 anos Frank Era um autêntico Político Tinha a maturidade De um lutador Ousado Combativo Comparado A um veterano Então Ele tinha uma valentia Era um combatente De primeira linha Ele mandou Treinou E mandou 50 50 Guerriveiros Para apoiar Fidel E os seus 12 Alguns dizem Que era mais Outros Que era menos Nós vamos entrar Nesse episódio Depois O fato é o seguinte Meus amigos Hoje é dia D Dizer que Toda revolução Depende Da Clareza Revolucionária Depende Do conhecimento Revolucionário E o Frank Paz Também Garcia Era um grande Educador Então Nesses momentos Em que O Peru Vê chegar Ao governo Um líder Um educador Rural Um educador Rural Chega Ao poder O Pedro Castilho Ao poder Não Mas ao governo Então é dia É dia de lembrar Também Deste Jovem Líder Estudantil Que participou Da revolução Cubana E dizer que a revolução Cubana É muito conhecida Pelos Guerriveiros Da Sierra Maestra Mas não foram Somente eles Que fizeram A revolução Muita gente Combateu Nas cidades Muita gente Combateu Nas fábricas Muita gente Combateu No movimento Estudantil Então é isso Viva Frank Paz Viva a revolução Cubana Viva a continuidade Desse processo Revolucionário Que muito Contribuiu Para libertar Cuba E para ser Um horizonte Para a América Latina É possível Uma educação Pública De qualidade Para todos É possível Formar médicos É possível Ter uma saúde Decente É possível Ter um esporte Vencedor É possível Ter Um Índice De desenvolvimento Humano Capaz De impedir Que O ser humano Possa morrer De fome Foi isso Que Cuba Nos ensinou E continua Nos ensinando Obrigado Frank Paz Por toda A sua luta Então é isso Meus amigos Se inscrevam Aqui neste canal No Youtube Brotar Brotar Da semente Lembrando Lembrando que Os inscritos Até agosto Inscritos Até dia 31 De agosto E que Escreverem no chat Algum comentário Eu sou inscrito No Brotar Da semente E quero concorrer E quero concorrer Ao livro Nós iremos Sortear Depois de agosto Um livro Para os nossos inscritos Que se inscreverem E escreverem Que querem participar Do sorteio Grande abraço Até mais Se inscrevam no Brotar Da semente Compartivem E ajudem Os pequenos canais No Youtube Pequenos canais Que muito irão Contribuir Para a luta Não só agora Em 2022 Mas a luta Por uma transformação Social Por um Brasil Mais justo E soberano Grande abraço